Engrandeço e eu exalto ao seu herói Deus faz santo, Deus faz santo Engrandeço e eu exalto ao seu nome Olho ao redor e vejo tudo o que me acha aqui O maravilhoso Senhor, o teu amor Com o amor, o meu amor Com o amor, o meu amor Com o amor, o meu amor Para expressar o amor E escrever a tua conta Com o amor do meu amor Sim, o meu amor Com o amor, o meu amor Com o amor, o meu amor Com o amor Com o amor Deus faz santo, Deus faz santo Engrandeço e eu exalto ao seu nome Com o amor Amor Com o amor Ele fuma Ésermar Com o amor Com o amor E sabre Olha A tua conta Com o amor Em Pai E Com Com o amor Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.